Pessoal, boa tarde. Eu nunca, nunca, nunca me pronunciei nesse grupo. Eu acho um grupo muito especial. E eu não tenho capacidade intelectual de... Eu não me acho capacidade intelectual de gravar um aula nesse grupo. Mas, visto esse aula aí encaminhado, eu queria dar minha humilha opinião. Meu nome é Ronaldo Alves. São 12h34 do dia 16 de maio. Eu moro aqui no Nordeste, Rio Grande do Norte. Eu queria dizer para esse senhor, não sei quem é ele, é uma voz bonita, né? Mas não sei quem é ele, o nome dele, eu não sei. Mas eu queria que esse senhor chegasse até ele. Eu tenho que fazer algumas observações. Quando a pessoa veio me oferecer, um grande amigo meu veio me oferecer essa bênção, ele me disse, me garantiu que na semana que vem sai. Sairia. Que eu tinha a última oportunidade, era até as 14h, para depositar o valor que eu quisesse, né? Para receber X, que era a bênção. Que a semana que vem sairia. Ele nunca me falou da reforma da Previdência. Que tinha que aprovar a reforma da Previdência para sair essa bênção. Ele nunca me falou que o Brasil tinha que eleger um presidente de direita. Que os Estados Unidos tinham que eleger um presidente de direita. E que os dois presidentes de direita trocassem figurinhas para que eu recebesse a minha bênção. Ele nunca falou que o Brasil, o presidente do Brasil, tinha que ir à Israel para pegar lá a tecnologia de TI, para a segurança nossa. Não, o Edgar disse que na semana seguinte, na semana que vem, sairia essa bênção. Ele nunca me disse que tinha que fazer reforma trabalhista nem tributária. Ele não falou nada disso. Ele me garantiu que estava tudo pronto, que já ia fechar a planilha. E que se eu não depositasse naquele horário, até aquele horário, e até aquele horário não era para depositar, era para mandar os meus dados, com comprovando de pagamento, para ele mandar lá para o gestor, que a planilha ia ser fechada e ia para o banco. Porque era o último momento que eu tinha, era aquele de sair dessa crise. Chegou até a me dizer que se eu não fizesse esse depósito, se eu não fizesse essa porte, ele ia até deixar falar comigo. Eu disse, mas meu amigo, nós nos conhecemos há tanto tempo, por que isso? Ele disse, não, Ronaldo, é claro. Eu vou estar na bênção, eu vou receber milhões e milhões e milhões, vou mudar de rua, vou mudar de cidade, vou mudar de estado, e quem sabe até do país eu vou sair, aí nós vamos perder o contato, porque eu vou conviver com milionários. E se você não entrar nessa bênção, você vai perder minha amizade, porque eu vou ser milionário, você é um pobre que não tem nada na vida, não tem nem um papadá no gato. Mas vamos deixar, eu vou deixar de ser seu amigo. Como eu gosto muito dele, é muito meu amigo mesmo, aí eu fiz um sacrifício, tirei dinheiro de onde não tinha para pagar o aporte, mas se eu soubesse que tinha que fazer toda essa reforma, tinha que ter os contatos, tinha que ir não sei para onde, eu sinceramente não tinha feito, não. E garanto o seguinte, se, como eu não faria, muita gente também não faria, não tinha feito essa aporte, não. Eu sei que é uma coisa complexa, eu sei que uma operação dessas nunca aconteceu no mundo, no mundo não, no Brasil, no mundo já aconteceu uma vez aí, e o Paco Fonseca disse que, ai, participou de um negócio desse há anos atrás aí. Não sei se é mentira dele ou não. Então, eu acho o seguinte, pessoal, meu senhor da voz bonita, se o senhor tivesse dito isso a mim, ou se o cara que me vendeu, o meu amigo que me vendeu, ele tivesse dito isso tudo a mim, eu não tinha feito esse aporte. E eu sempre falo com ele, meu amigo, e aí? Ele fala, meu irmão, nós nos tratamos como irmãos. Irmão, semana que vem vai sair. Eu disse, meu amigo, meu irmão, faz uns quatro anos que eu escuto essa conversa que a semana que vem vai sair. É. A minha, o meu, o meu, a minha tranquilidade é que toda quinta-feira tem uma semana que vem, tem uma terça-feira que vem. E eu tenho que me manter calmo, né? Eu tenho que me manter calmo. Porque senão eu sou da cabala negra, eu sou não sei de que, não sei de que. Não. Eu nem sou da cabala negra, nem da cabala branca. Não, não, tá? A minha espiritualidade, quando foi feito o meu apóstolo, não perguntaram qual era a minha espiritualidade, qual era o que eu frequentava, o que eu fazia, o que eu acreditava de fé. Me garantiram o seguinte, semana que vem sai. Semana que vem sai. E eu estou nessa conversa, quando falo com o meu irmão lá, que me deu a oportunidade de entrar nessa bênção, agradeço a ele. E ele disse, Ronaldo, semana que vem sai. hoje é quinta-feira, terça-feira sai. São 72 horas a partir da quinta-feira. Mas como toda quinta-feira, né? Graças ao meu bom Deus, tem uma terça-feira, né? Toda quinta-feira, contra 72 horas úteis, para chegar na terça-feira, eu estou aguardando. Não sei se é a semana, semana que vem sai. e se não sair a semana que vem, tem outra semana, né, meu senhor, da voz bonita. Muito obrigado. Um abraço, Ronaldo Alves. Cuidado. Você pode estar caindo em um golpe por influência de alguém em quem você deposita confiança. Por mais que você não espere e acredite que isso aconteça, pessoas, aparentemente, com um alto nível cultural, líderes religiosos e espiritualistas, podem estar sinceramente equivocadas e sujeitas a serem vítimas de um golpe ou cúmplices, até que se prove o contrário. Para sua segurança, não confie em propostas que exijam decisões imediatas. O objetivo é sempre não te dar tempo para buscar informações com profissionais ou com seus familiares. Não acredite em negociações que exijam sigilo absoluto. Esta é uma forma dos golpistas se prevenirem de que o golpe seja reconhecido nas instituições fiscalizadoras ou chegue em pessoas com conhecimento técnico que possam te orientar sobre a veracidade dos fatos. Desconfie de negociações que envolvam teoria de conspirações ou exijam crenças religiosas para que os lucros se concretizem. Não acredite em negociações que te façam desconfiar de sua família ou amigos. Geralmente, eles alegam que as pessoas que não te apoiam não querem a sua prosperidade. estão possuídas de inveja ou espíritos negativos. Não confie em negociações com vantagens exorbitantes e que alegam acontecer pela primeira vez em toda a história da humanidade. Não acredite em narrativas que supostamente estão lhe fazendo uma doação financeira e que em troca pedem doações de custos. Não acredite em operações financeiras que você ou familiar não consigam verificar a veracidade através das instituições responsáveis. Todas as transações financeiras são verificáveis. Não confie nos que te fazem desconfiar das instituições que registram as transações. Não existe lucro sem trabalho. Quanto maior a mentira, maior a chance dela ser acreditada. você não vai dar Bl меньше controlado. Você deve novo aqui stratej. Você deve menor Юçel Um mundo desafio. Não existe lucro sem entrando donde na ALVI a Authenticidade pode ser acreditada. Não existe lucro sem entrando O que é isso?